Agora é a vez do Esporte Amador Qual foi o segredo para estrear com essa vitória, essa goleada de 4 a 1? De que foram os gols? Já deu para sentir que a equipe está forte, firme nessa competição? As 18 equipes do campeonato são contra 0 qualificadas A gente vai de venda, venda de 1 por 1 Mas eu falei com os caras do vestiário que eu tenho que pensar dentro do meu grupo Dentro do meu grupo, se classifica 2, aí eu penso dentro do meu grupo Quando a gente se classifica, a gente vai pensar nas outras que vem acontecendo fora Boa sorte, foi um prazer conversar com você aqui no canal do Roberto Silva Boa sorte a você e que você faça o grande campeonato aqui Fazendo o seu recorde que você merece Aí, portanto, Naldinho, técnico da equipe do Vasco dos Pilões Que estreou no campeonato municipal da 1ª divisão Vencendo a equipe do Entre Amigos pelo Caracá de 4 a 1 Já começando com o pé direito Muito obrigado 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 Obrigado